e desta segunda-feira chega juntinho aqui meus amores você que nos assiste em todo o estado da Paraíba preparados para mais uma semana de receitas deliciosas a semana que também tem um feriado prolongado de final de semana o feriado da Padroeira do Brasil, então tem sexta-feira agora, dia 12 é o dia das crianças mas é o feriado do Brasil tá gente, não é por causa do dia das crianças não, se fosse o dia das crianças a gente ia dar um chocolate, um pirulito uma pipoca, já estava bom mas é por causa da Padroeira do Brasil, tá gente e essa semana nós vamos aproveitar para fazer várias receitas práticas e deliciosas sabe aquelas receitas que tem cara de vó fazendo tem cara de quando você é moleque assim você vai na casa da sua avó e tem aquele cheiro gostoso de comida caseira então hoje nós vamos fazer uma receita que é bem isso só para você ter uma ideia nós vamos preparar um bolo ou torta seja como você queira chamar de banana com leite condensado que gente gente do céu muito gostoso é delicioso e essa massa ela é compartilhada de farinha de trigo com a farinha de milho ou a fuba de milho da gente fazer cuscuz tá bom? faz assim já pega logo o seu caderninho de receitas junto com a sua canetinha que a gente anota daqui a pouco os ingredientes tá? enquanto isso aproveitar que o programa está começando para desejar a você meu amigo minha amiga uma semana maravilhosa uma semana de paz uma semana de harmonia de muita felicidade a você e toda a sua família na minha hora muito boa sorte é isso que eu lhe desejo tá bom? agora vamos anotar os ingredientes vamos lá? você que é formiguinha de plantão então você vai amar a receita que abre essa semana aqui nos segredos do chefe vai Juninho na tela Ingredientes da Receita olha aí pra massa dessa torta especial de banana e leite condensado você vai usar três xícaras de flocão de milho anota também quatro ovos duas xícaras de leite três colheres de margarina um pacotinho um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado duas xícaras de açúcar e uma colher de sopa de fermento para bolo olha o recheio são 12 bananas em rodelas uma xícara de farinha de trigo e duas latas de leite condensado e aí nós vamos usar também açúcar demerara para polvilhar a forma olha gente vamos lá nós vamos começar pela massa do bolo depois vai pegar meu outro bol que eu nem comecei ainda a semana só pedi um bol ali na cabeça ó vamos começar fazendo o seguinte mostrar uma coisa aqui para vocês ó aqui há o flocão de milho ok beleza depois vamos colocar o queijo ralado aí agora o açúcar tá esse açúcar ficou assim gente mas ele tava brincando com açúcar de deixar que eu fico reclamando quando fica tudo enfiado dentro do negócio quando eu olho tá fazendo o que? cor de menino tá lá mexendo o tempo todo como pode gente essa é uma receita que é muito cheirinho de casa da avó cheirinho da nossa infância sabe você vai ver que é bem gostosa é realmente muito prática de fazer veja que a gente tá misturando primeiro o queijo ralado com o flocão de milho e o açúcar e aí eu vou colocar o leite sabe pra quê? sabe quando a gente vai fazer cuscuz? a gente não põe o flocão de molho um pouquinho pra ele crescer? exatamente isso que eu tô fazendo aqui ó tô deixando o flocão de molho aqui bem úmido e nós vamos deixar ele parado aqui mais de 5 minutos pra ele dar uma hidratada deixa aqui do lado que você vai ver como é que a gente vai fazer tá a forma eu vou usar ah você pode fazer antes que eu esqueça naquelas forminhas individuais de tortinhas que eu já fiz várias vezes aqui se você quiser fazer pra vender tá bom eu vou usar uma forma normal que é essa forma aqui né uma forma retangular e depois vou partir os pedaços tá já está untada e polvilhada com farinha de trigo ok daí agora o que a gente vai fazer a gente vai fazer uma outra mistura de pegar aqui uma panela maior vou misturar aqui na panela depois a gente você pode fazer num bowl também tá gente não vai ao fogo eu vou misturar só pra ir facilitando esse preparo tá o que a gente vai fazer agora a gente vai cortar as bananas em rodelas e não adianta você dizer há 12 bananas são 12 bananas se não for se você não colocar as 12 bananas o sabor não vai ficar mais nem perto do que fica o nosso tá bom bolo especial de banana com leite condensado olha gente teve um dia conversando com a Gabi falei Gabi banana nanica é a melhor banana pra fazer bolo ela lembrou compra banana nanica é muito gostoso ó a gente faz aqui as rodelas tá depois eu vou deixando aqui a bancada pra não ficar com muita banana em cima da bancada né porque vai rolando vai cair em cima da bancada a gente vai colocando aqui dentro da panela tá mas o que a gente vai fazer 12 bananas em rodelas acompanhe gente tá aqui ó 12 bananas devidamente cortadas ou picadas em rodelas tá o que é que a gente vai fazer agora presta atenção farinha de trigo pega aqui uma outra espátula e leite condensado ó mistura a banana na farinha de trigo e no leite condensado tá bom olha isso presta atenção nesse detalhe dessa receita nossa que coisa maravilhosa gente tem nem como dizer o quanto hein hum show demais pronto tá deixa eu tirar aqui pra poder a gente já ir vagando um espacinho aqui em tudo que a gente tá fazendo né e poder organizar melhor também essa receita pra você tá vamos lá ó tirar a tábua daí agora vamos dar uma olhadinha como tá aqui a massa desse nosso bolo essa torta especial de banana com leite condensado olha isso ó já completamente hidratada a parte da do flocão de milho né agora eu vou colocar os ovos já ia chamar amido de milho né é o hábito sempre chamar amido mas é flocão de milho mesmo esse fazer cuscuz tá ó são quatro ovos esse eu vou deixar ele um pouco na medida do que do que diz respeito a manteiga mas se você quiser deixar o seu bem amanteigadinho bem gostoso aí você aumenta mais umas duas colheres de sopa de manteiga ou margarina tá bom aí vai ser pela sua escolha como você vai querer a consistência dessa torta tá bom aí agora ó mistura bem e aproveita já põe aqui o fermento para bolo que é uma colher de sopa mas é uma colher de sopa mesmo tá gente não vai colocar o fermento menos não que aí o bolo não cresce o bolo não vai ficar bacana não vai ficar aquele bolo maravilhoso tá faz tudo medindo direitinho que é pra no final dar tudo certo e a receita ficar simplesmente maravilhosa tá olha isso ó mistura bem agora o que eu vou fazer eu vou colocar 20 segundinhos só pra derreter a manteiga pra não ficar pedaços de manteiga separado pra gente envolver bem tá 20 segundinhos aqui no micro-ondas 20 segundos prontinho daí nós vamos colocar a manteiga aqui na massa e nós vamos deixar a massa descansar por 5 minutos antes de levar ao preparo e como nós vamos fazer a montagem nessa forma que a gente tem aqui que é um tabuleiro ou como você quiser chamar uma assadeira de bolo tá bom ó pegar logo a manteiga pra já deixar a massa descansando olha isso pronto agora sim eu misturo tudo muito bem a massa vai ficar descansando você vai comigo no intervalo comercial porque quando voltar é hora de você aprender como você vai montar essa torta especial de banana e leite condensado não sai daí que eu volto já Oi pessoal com você com a manteiga